129 milhões de euros são estas as receitas da Universidade do Minho no retroativo de 2017. De referir também, um aumento de 2,2 milhões de euros no saldo fruto das propinas, o valor mais alto em quatro anos. As dívidas diminuíram e a fatia no que toca à investigação aumentou. Estes foram os números apresentados no Conselho Geral. Estou muito impressionado com a qualidade do relatório de contas. Não só tem todas as matérias bem tratadas, profundamente fundamentadas e, portanto, como um dos conselheiros disse, dá-lhe muito conforto saber que as coisas estão tão bem erradas como estão. Uma academia em crescimento, principalmente no que toca à investigação, para o futuro já estão definidas novas missões. 140 oportunidades de emprego e a redução de vínculos precários com a Universidade do Minho. Contratar mais de uma centena de investigadores faz parte do modelo de universidade em que a Universidade do Minho se quer inserir. E que é bom, quer dizer que ela está ativa, está a comentar áreas de que precisa para preencher naturalmente as suas funções. É um processo longo, o que obriga a uma revisão cuidada daquilo que são os perfis, os percursos, os currículos de cada uma das pessoas. A nossa expectativa, de facto, é que daí venha a decorrer a celebração de um pouco mais de 100 contratos mais estáveis com a Universidade. Portanto, neste momento sabemos que há 51 pessoas que vão ser integradas na Universidade do Minho. Estes foram os destaques da reunião do Conselho-Geral. Para julho fica uma sessão extraordinária para debater mais informações prementes sobre o funcionamento da UMIM.